O Goiatuba saiu na frente com o gol de Luizinho. Mas aí no primeiro tempo, Neto cruzou e Gilson deu um toquinho pra rede. Um a um. No segundo tempo, Goiatuba fez pressão, mas encontrou uma barreira em Gilmar. O goleiro do Atlético não deixou passar nem o pênalti cobrado por Flávio. Animado com a defesa de Gilmar, o Atlético foi pro ataque. E aos 33, uma bela jogada de Gilson, que terminou no segundo do Atlético. Final, Goiatuba 1, Atlético 2.